Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui. Vou falar agora pra vocês, vou explicar um tutorial completíssimo sobre mascotes hoje do Grand Chase, beleza? Vou dar um panorama geral, vou instruir vocês com relação a isso, vocês vão estar bem informados com isso, tá? Vou tirar as maiores dúvidas de vocês aqui e vou trazê-la pra vocês aqui nesse vídeo, tá? Então antes, eu preciso que você se inscreva no canal pra que esse continue, ganhe o seu apoio, ganhe o seu carinho, ganhe a sua atenção, né? E que me ajude também a trazer ainda mais conteúdos mais explicativos, mais informativos e que te ajudem a jogar o jogo de uma forma mais tranquila, legal e você entenda muito bem o que se passa em cada coisa, tá? Primeiro de tudo, eu fiz um vídeo um tempo atrás, bastante tempo atrás, acho que foi mês passado, né? Estamos em julho, fiz em junho Explicando cada coisa do Grand Chase, dando uma introdução pra você, falando basicamente o que é E nesses momentos eu falei sobre mascote, né? E eu falei pra vocês que eu ia trazer um vídeo específico sobre mascote E eu vou explicar pra vocês, né? Um pouco sobre os mascotes, tá? Então eu vou dar um panorama geral sobre mascote com relação a tudo, tá? Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é uma curiosidade, né? Não sei se vocês sabem, né? Ouviram um vídeo de... Ouviram um vídeo sobre a história do Grand Chase, mas pra quem não sabe, o Célion, né? Que tá aqui, ele é o primeiro mascote da história do Grand Chase, né? Da história do jogo, né? Não do lançamento, mas da história do jogo, ele é o primeiro, né? Que se diz na história, se diz o nome dele, que ele aparece ali, né? E segue a turma da equipe do Grand Chase, né? Então ele é o primeiro mascote, tá? Ele é um dos ovos, né? Do basilisco que a Grand Chase luta lá no Tempo de Fogo Ok? Então, só uma curiosidade pra vocês, um off-topic aqui bem legal, tá bom? Vamos lá, galera Cada mascote, ele tem diferenciações e mudanças entre um ou outro Alguns vão beneficiar em alguma coisa, outros vão beneficiar em outra, beleza? Então, o que você tem que entender agora é que um mascote faz pra você e o que o mascote faz pra o inimigo São duas coisas completamente diferentes, tá? Tem mascote que te dão suporte e tem mascote que dão dano ao inimigo, né? Então, pra tranquilizar vocês e explicar pra vocês de uma vez com relação a isso Tem mascotes que, se eles são bem upados, se eles são fortes, né? Com relação a nível, eles muito provavelmente vão dar mais dano que mascotes que são pagos pra você ter Mascotes que você tem que fazer emissão de evento pra você utilizar eles, tá? O que você tem que aprender com o mascote? São duas coisas, duas coisas que você tem que aprender com o mascote Time, posicionamento e posicionamento Tempo e posicionamento, é muito importante O que eu tô falando de tempo? O mascote, ele tem um cooldown pra ser ativado Quer dizer o quê? O tempo de recarga dele Ele não tem como encher automaticamente Ele enche de forma natural, né? Que fica do lado da barra da sua vida, ok? Eu vou até mostrar minissões pra vocês Mas eu peço que vocês prestem atenção nisso, tá? Que tem um cooldown E ele fica piscando pra você, né? Bem onde fica o seu MP Então fica bem visível E você ativa, tá? Tempo É você saber a hora exata pra você usar o seu mascote Não adianta você ter um mascote muito bom Se você não sabe o tempo que você coloca ele O momento que você coloca ele, tá? E qual o momento que você faz isso, né? Qual o momento certo de usar o mascote? Eu acredito que é associada e ligada inteiramente a posicionamento, né? A posição que você tá E o mascote tá Vai dizer muito aonde o ataque dele vai ser realizado, né? Então aqui vocês podem ver que tem muitos mascotes Que claramente tem ataques diferentes, ó Um do outro, ó Um do outro, né? Cada um tem peculiaridade Cada um tem tipos diferentes um do outro, tá? E aqui, ó Pelo que vocês estão vendo aqui, ó Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Mas eu acredito que sim Todos os mascotes têm o mesmo nível de ataque Defesa HP E ataque total Tá bom? O que vai mudar é a execução Da habilidade do Do mascote Mas nível zero Nível zero Todo mascote é igual Exceto os ovos Os ovos não atacam Claro, são ovos Então isso não conta Mas todos os mascotes naturais Eles são O mesmo nível Ok? O mesmo nível Até as evoluções Tá bom? São todas Do mesmo nível Nível zero Qualquer mascote Lendário Épico Todos eles são Tudo do mesmo nível Ataque, defesa e HP Tudo igual Não tem diferenciação Então Já é um mito que eu vou quebrar pra você Se você gastar VP Se você gastar ponto Se você pegar de graça Ou pegar de evento Não vai mudar em nada Não vai mudar em nada O que vai mudar é o seu Querer ter coleção Sobre isso, né? Querer ter uma coleção Disso Só isso que vai mudar Dano Potencial de tirar a coisa do inimigo Não vai fazer diferença Tá bom? Não vai fazer diferença Algumas coisas vão fazer diferença Mas ele puro Sem nada Todos os mascotes são iguais Tá? Então vai mudar muito Ao seu gosto Tá bom? Se você quer pegar um mascote ou não Mas eu já tô quebrando esse mito pra você Que não faz diferença Tá? Ele tem uma cara que faz diferença Mas ele não faz diferença Gente Isso é uma coisa Completamente É Errônea Tá? Então você já esqueça isso Já tira isso da sua cabeça Nessa hora agora Tá bom? É uma ideia muito errônea Você dizer que Um mascote É puro Dar mais dano Dá mais dano que o outro Alguns vão dar mais dano que o outro Com relação a estar 100% Mas ele Você usando ele na função certa Na hora certa Ele vai ser tão impactante Quanto Alguns outros Essa que é a realidade Eles nos seus ataques No carregamento Vai ser sempre O mesmo Não vai ter muita diferenciação Não vai ter muita diferenciação De um e de outro Beleza? Então Vamos Vamos para as Questões De correlação A Quais Quais lugares Você consegue ter mascote Tá? Quais que são Os lugares Que você pode ter mascote Primeira condição Missão de evento Você clica aqui Onde eu tô Onde a minha câmera tá E você vai ver Que tem missões aqui Que te dão É Se você Conseguir dropar Que te dão É Mascote Você junta os seus amigos Aí você tiver bastante level alto De preferência Level 85 Level máximo Você vai e faz Outras missões Que te dão baú E te dão condições De quando você abrir esse baú Ou fazer essa dificuldade Que é imortal Você conseguir dropar Uma Uma Como é que eu digo Uma Uma Um mascote Dessa missão Então sempre em missões de evento Eles vão proporcionar Né Na sua grande maioria É Mascote pra você Conforme o drop Que você tiver sorte Tá? Você pode conseguir Algumas coisas a mais Né O A fazer a missão A fazer a missão de evento Não é um desperdício Né Mas se você não tiver Muito level alto Muito Ou muito poder De dano Não é recomendado Tá? Mas É uma É um lugar Que você pode ter Um mascote Tá bom? De forma gratuita Tá? Através que você vai jogando Beleza? Vamos pra mais conhecida delas Que é aqui em criação Né Se vocês repararem aqui No etc Você pode clicar Você pode clicar e ver Eu posso fazer um Gaikos Eu não quero Mas eu posso fazer Qual é a condição De eu pegar um Gaikos Eu tenho que ter o livro dele Tem que ter o fragmento Tem alguns outros Que pedem mais O fragmento do Craco O Craco Júnior Você vai na missão Você vai na missão Do Craco E aí Muito provavelmente Você vai conseguir pegar Aqui ó O Craco Júnior E tem que ter O Onix Da Terra de Prata Você tem que ter Esses três O custo de GP é zero Você cria E consegue ter O mascote Tá bom? E assim vai E assim vai Mais pra frente Você consegue pegar Eles Eu no caso Peguei o Thanatos Pra minha Pra minha Mari Eu já tenho Essa carta aqui Então eu não quero Pegar ela de novo Mas eu tenho Essa carta Você pode pegar Rei Fantasma Que dizem que ela tem Um dano Base maior Mas isso é Relativo Se você não usar Da maneira certa Não vai valer a pena Então Oscila muito Então tem Olha só A cacetada de Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Aqui ó Tudo Júnior aqui Treze Quatorze Quatorze Deixa eu ver Quinze Cala aí gente Quinze Tem como você fazer quinze Só pegando aqui ó Peguei o Perete Tem isso aqui Se eu tiver 550 de portal Que são os fragmentos Pra pegar Carta de mascote Você consegue Aqui Criar E pegar o mascote Pra você Eu já peguei um E eu vou mostrar pra vocês O jogo literalmente Te dá de graça O mascote Então se você quer um mascote Que não seja Aquele ovo Você já vai ter um Gaikos que vai fazer O serviço Então não você Precisa gastar VP Pra ter um mascote Pra dar dano Pra estar contigo Pra te ajudar Não Então esses mascotes Iniciais Te dão um suporte legal Então Não gaste Com o mascote Principalmente Aqui ó Olha o O local Errônio Que você pode ter Que é gastando aqui Na loja de itens Que gasta Do seu VP Suado né Que você não Gasta dinheiro Com o jogo Tudo bem Você acaba pegando O mascote Que não vale a pena Tá chat Que não vale O seu investimento Porque aqui Muitas das vezes Você vai pegar Um mascote Vamos lá De 7 mil Sendo que você consegue Pegar ele em missões De evento Ou 5 mil Aqui Ou 1.700 Aqui né Então eles não são Tão bons Quanto os outros E essas vitaminas Aqui Porque elas te dão Pontos de saúde Pra você mascote Sendo que A própria gema Já faz isso pra você De graça Só você usar GP aqui ó O GP Você já pega Aqui ó Loja de GP Aqui ó Mascote Você já compra Aqui ó Alimenta 200 Mas é 1000 GP Aqui é quanto De GP Só pra alimentar Seu mascote rápido Olha isso 6 mil Mas você gasta 500 de VP Quanto seu VP Só você gasta Você gasta 5 missões De evolução Pra alimentar O seu mascote Que você consegue De graça Então não caia Nessa armadilha aqui De você gastar O seu VP Precioso Tá Por que Elison 7 mil VP É essa carta Do El Junior É uma carta boa É um mascote bom É um mascote bom Você tem toda a razão Mas aqui mano Você pega Um colar Você pega Dois colares De 3.500 Colares fortes Colares bons Que vão aumentarem Muito Dar bust Excelentes No seu personagem Tá Aqui tá menor Porque eu tô Eu tô com Eu tô com Um colar Do Grand Chase Que é um colar Level 9 Deixa eu tirar ele Isso aqui Tirar ele aqui E botar esse aqui Por exemplo Vocês vão ver a diferença Calma aí Calma aí Loja Não não Isso aqui é desafio Cliquei errado Vai bugar um pouquinho Porque Beleza Foi Calma aí Deixa eu clicar aqui Na loja E vocês vão ver a diferença Ó Vamos lá Aqui Acessórios Colares Ó Olha só isso aqui Ó Aumenta o seu ataque Aquele colar Do vento É um colar De GP É um colar Que pode quebrar Então você tem Muitos efeitos Aqui ó Colar do dragão Negro É energia azul Colar do dragão Energia vermelha Olha que legal Colares que dão Coisas especiais Pro seu boneco Imagina você botar Esse colar De colar Dragão negro De energia azul No seu Seagart No seu Jean Botar um colar Do gelo Botar ele com aquela Roupa visual Toda azul Olha que legal Olha que bacana Pro seu personagem Você botar um colar Do trovão Colar das sombras No seu ledge Vai ficar muito Trevoso Sabe Ou colar um colar Da luz Na lyre Que as suas flechas Elas ficam Brilhosas Olha que legal Olha que coisas legais Você pode economizar E ter Em vez de você Gastar o seu Vp soado aqui Que você jogou Com múltiplos Personagens Pra conseguir Um Um mascote Que você só vai poder Ter em um personagem Só Olha que Que ruim Né E os Mascotes Eles não podem ser Transferíveis De uma conta Pra outra Pelo que eu pude ver Aqui Pelo que eu pude ver Aqui no armazém Eu não tive Constituições De Acho que não Acho que não É Você não tem condições De passar Uma Um mascote Então já é Prejudicial Isso Então o que eu faço E a minha recomendação Pra vocês Foquem 100% Nos mascotes Em que eles Dão Pra você De graça Com relação Ao que Conforme você vai Jogando o jogo Você vai pegando Fragmentos de portal E esse sim Você pode Transferir Pra outras Contas E outros Pergaminho Todos os ingredientes De um mascote Pra várias Contas Pra vários Personagens Né No caso E aí você pode ter Um mascote Específico Pra cada Eles Eu botei O Tanatos Namari Eu vou botar O Gaikos Em um Vou botar Um outro personagem Em outro Né Botar um outro mascote Pra dar essa diferenciação Essa gameplay Mais divertida Com alguns outros mascotes E outros personagens Então Já cria uma situação legal Que você não vai gastar O seu VP Você pode gastar O seu VP No sistema De recompensa virtual Que eu não recomendo Tá gente Eu tô fazendo isso Porque Eu quero Mas eu não recomendo Pra vocês É uma coisa minha Mas não é recomendado Tá Não é recomendado Tá bom Então você pode Estar fazendo isso Então olha só Como você pode Estar utilizando Melhor O O O Seu gasto De VP O O Foco Com O Mascote Que você pode Criar Né Então Isso É muito importante Você entender Tá Agora vamos lá Pra aprender Como funciona O mascote Na questão De alimentação Na questão De evolução Tá Alimentação Evolução Habilidades Livro Páginas Do Mascote Tá Eu peguei Eu peguei Meus pontos Gastei todos Em vários Mascotes Né E eu vou Estar trazendo Pra vocês Tá Prestem bastante Atenção Se você ficou Comigo até agora Deixa o like No canal Pra eu saber Se você ficou Até agora Tá bom Deixa o like No canal E comenta Ó Fiquei até agora Tá Só pra me saber Se vocês estão Assistindo o vídeo Até o final Se estão gostando Do conteúdo Assim mais longo Só pra eu ter Essa certeza Beleza Vamos lá Eu vou no inventário Aqui a Mari É a minha personagem Que eu tô Depositando mais tempo Mais gameplay Vamos aqui em mascote Que eu ensinei pra vocês Como entram nesse Nesse negócio aqui Nessa coisa toda Nessa Nessa página aqui Tá tudo Bonitinho no vídeo Né E eu vou jogar Meu rostinho Pra cá Porque vocês precisam Desse visual aqui E desse visual aqui Do inventário Aqui embaixo Não faz tanta diferença A área aqui em volta Não faz tanta diferença Então prestem bastante atenção Aqui Tá Aqui é meu mascote Que eu tenho Eu tenho Que ele já tá Level 10 Naturalmente Ele vai ser mais forte Que o O Júnior Né Por quê? Porque Ele tá com Livro de magia Ele tá Ele tá mais equipado Né Ele tá mais tempo Então Naturalmente Algumas coisas Ele vai ser um pouco melhor Do que o Thanatos Tá Mas não é um personagem ruim De maneira nenhuma Tá bom? De maneira nenhuma Tá Mas Todos tem Suas especificações Mas não quer dizer Que o seu Mascote Não vai conseguir Te entregar nada Tá bom? Isso vai depender Único e exclusivamente De você Beleza? Porque naturalmente Ele vai ficar mais forte Tá bom? Naturalmente Ele vai ficar mais forte Com relação ao tempo Eu joguei muito mais tempo Com esse Do que com esse Tá bom? Então Essa é a diferenciação Né? Por que eu tô falando isso? A diferença De ataque De um pra outro É mínima De um pra outro Por isso que eu falo Que é igual Né? É igual por quê? Porque A diferença De um pro outro Mesmo ele sendo Mais especial É mínima No final O que importa É você acertar Que eu lembrei Falei antes Né? Tempo Do mascote Né? Quando você vai usar ele E o posicionamento São as duas coisas Que você tem que lembrar Que é a mais importante Porque ele ter Um pouco mais de dano Ou um pouco menos Ou um pouco mais Não vai fazer diferença Se você não acertar Tá? Não vai causar O dano que você quer Tá bom? Vamos lá em ovos Tá? Elexon Qual é a condição Que eu posso chocar Esse ovo? Eu vou dizer pra você agora Todo ovo nível 7 Você choca ele E ele vai virar Um outro mascote Ele vai virar A evolução Desse mascote Vai passar isso aqui E vai virar Um ovo Como eu pego esse livro? Como que eu pego Como que eu consigo Chocar um ovo, Alex? Claro Calma aí Que eu vou explicar pra vocês Isso aqui é muito fácil Loja de GP Você vai aqui em mascote E aqui ó Livro de incubação Que lembra um pouco Com relação A mascote Que tá aqui na aba de mascote Bem bonitinho pra você Livro de incubação Item normal Para o ovo nível 7 O mínimo Ou mais Permite a incubação De um ovo mascote O ovo mascote Vai evoluir E ele vai deixar Como se fosse um pokémon Ele é um ovinho E aí ele se transforma Numa forma base Forma base Quando você chegar Ao nível 40 Ou mais O mínimo é 40 Permite a evolução Desse mascote Tem mascotes Específicos No Grand Chase Que tem evolução Todos não são Assim Alguns mascotes Permitem Essa evolução Ok? E aqui Na esquerda É regressão No caso O mascote Vai retornar Para evolução Inicial Qual seria? A anterior A que ele tava No caso Se ela aqui Vai tá nível 40 E vai tá na segunda Transformação Descartando o ovo Ele vai voltar Pra primeira forma Que é o que Naturalmente Você não vai querer Porque o personagem Mascote mais evoluído Ele vai ser mais atrativo Pra você E você vai ter Um costume maior Com ele E preferência Porque isso é Natural Tá? Ninguém vai querer Um Por exemplo Pegar de uma outra franquia De jogos Que todo mundo De jogos também Jogos e anime Que todo mundo vê Que é o Pokémon Por exemplo Mano Ninguém vai querer Um Charizard Virar um Charmeleon Estão entendendo? O meu ponto Ninguém vai querer isso Vai querer o Charizard Porque ele é maior Ele é mais imponente Então traz aquela sensação De conforto Tá? Então isso naturalmente Você vai descartar O livro de regressão Vai focar mais Em evoluir eles Então você vai pra Nível 7 do ovo Você vai pra Incubação E nível 40 Depois dessa evolução dele Para a evolução Seguinte Que é a última forma Beleza? Agora vocês vão ver Que os seus pontos diários Valem a pena O que é isso? São os pontos diários São os pontos que Quando você fica 30 minutos de jogo Você ganha 500 Você vem aqui e recebe Eu já recebi o e-mail Estou fazendo isso ao vivo Para vocês Quanto mais pontos Vocês tiverem Mais coisas Você pode ganhar Na loja de pontos Eu expliquei lá atrás No vídeo Vai no vídeo Que eu estou explicando Todas as abas do jogo Para você ter um tutorial Assim Inicial Antes desse aqui De mascote Tá? Veja ele Antes de chegar Nesse aqui Beleza? Vamos lá Você vai ter Algumas abas De acessórios Tá? Acessórios de cabeça Rosto Ombros Costas É... Braços Anel Que você pode usar Uma vez ou outra Tá? Eu não recomendo Mas O seu foco Vai ser aqui Aqui que tá a graça Olha quantos ovos Diferentes De mascotes Diferentes Você pode ter E vocês podem ver Que eu já posso pegar Esse gosma aqui Mas por que eu não quero Pegar esse gosma? Porque eu tenho Outros ovos Para poder trabalhar Poder chocar E poder evoluir Eu posso pegar ele Até para cá Para aumentar A minha coleção Porque como eu disse antes É o personagem Que eu mais vou julgar Que eu foco mais Em ter dano Mais coisa Então Ele tem um carinho Especial Então eu vou comprar Aqui para vocês Comprei Já está aqui No meu inventário Tá bom? Já está aqui No meu inventário Tenho três Além de O principal Que eu vou evoluir Ao máximo Eu tenho outros mascotes Para evoluir Ao máximo também Vamos voltar A aba de mascotes Aqui Eu expliquei Como evolui Como compra Sem você gastar O seu VP Expliquei Como você pega De evento Expliquei Como você pega Mascotes especiais Que são 14 Só jogando fase De cada região Tem um mascote De Canaban Para frente Sempre tem um mascote Para você pegar Canaban Serdin Elia Xenia Tom Arquimídia Dimensão não O mundo de Haria Haria Eu falo errado o nome E é isso E ali tudo Tem 14 14 14 14 Mascotes Que você pode pegar Só completando missão Seja missão Do personagem Seja pegando Fragmento de portal E pegando Onix Que você vai pegar muito Durante A missão Daquele continente Que você quer pegar Aquele mascote Tá Já expliquei isso Agora eu vou explicar Para vocês Como funciona Os ataques Vamos lá Muito importante Você prestar atenção nisso Vamos lá Cada pet Tem um ataque E um outro ataque especial Como aqui Esse personagem Esse Esse mascote Não tem esse ataque agora Eu acho que não tem disponível Para Na loja Tá Se eu não me falho A memória Não tem disponível Aqui Vocês podem ver Não tem disponível aqui Só alguns Né Algumas cartas De customização Tem alguns pets Que dá para customizar Que dá para mudar A cor deles Algumas coisas deles Mas Como eu disse antes Não vale a pena Vale o Seu esforço Que dá para tu Comprar coisas ainda melhores Eu vou chegar nesse Fazer um vídeo de visual Eu fiz um vídeo de visual Inclusive Podem dar uma olhada Olha É tanta coisa Para dar Para dar de informação Para vocês Já que até Eu me embolo Para ver se eu falhei ou não Mas eu sempre Eu tenho que conferir Então Não tem dois ataques Tem sempre um ataque Tá Prestem atenção Bastante atenção Que vocês Tem que ler o ataque De vocês O que que ele faz Esse personagem aqui Ele é um mascote Lendário Ele tem algumas coisas a mais Lembra que eu falei Inicialmente Do ataque Buff Do buff E do dano Que ele vai causar Tem alguns Muito específicos Mascotes Né Talvez de sistema de visual Talvez de lendários Né Muito Muito Classificados acima Eles tem uns buffs a mais Só isso Buffs E ataques Tá Só essa diferenciação Tá Então você tem que prestar Muita atenção No ataque do seu personagem Do seu mascote O ataque dele é especial Que dá um ataque sônico Garante buff Para si E causa Dano inimigo Olha a forma Em que Ele está posicionado Né Ele está Dando um dano Ali Pela imagem Local Em volta dele Então Eu tenho que pensar Que o dano Que ele vai causar É Classificado em Ele andar Para frente Né Ele ir para frente E causar esse Bush Ele não usa Isso parado Né Tem duas situações De Duas Situações De mascote Aqui ele Vai até o oponente E dá o dano Né Ele viaja até o oponente Olhar o trajeto Para atacar o oponente Ou Ele lança Algo Ao oponente Que é o caso Do Thanatos Eu tenho Essas duas situações Aqui Para vocês Terem ideia Que Tudo depende De duas coisas Posicionamento E tempo O tempo Que você vai usar E o posicionamento Que o Seu mascote Está E você está Para você utilizar O mascote Entrar Dar o tempo De causar o dano E o inimigo Não sair dali Não fugir dali Tá Então é muito importante Vocês prestarem atenção Na imagem Do ataque Do seu mascote Olha Se ele vai causar Essa energia Ele vai causar Automático Ele provavelmente Vai abrir as mãos Vai mandar E vai estourar A energia Então eu tenho que Entender o tempo Do ataque Do meu personagem Tá bom É muito importante Eu ter A dimensão Disso Tá Eu vou pegar Uma fase aqui Da mais comum Da mais comum 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 De todas Que é Aqui ó Aqui a floresta Do desafio Tá Para poder exemplificar Para vocês De uma forma Muito Correta Porque eu sei Que o boneco Não vai me dar dano O suficiente Para me matar Mas é bom Porque vai mostrar Para vocês Com mais exatidão Eu mostrei Da forma Explicativa De tudo Eu vou mostrar Da forma prática E vou falar Para vocês Do livro Vamos aguardar Aqui Só o carregamento Dele Pronto Carregou Completamente Tá Aqui ó Vocês podem ver Aqui ó Essa barra É a barra Que eu falei Anteriormente Que é a nossa Barra de Mascote Eu não posso Aumentar essa barra Como aumenta De AMP Com poções Não posso fazer isso Eu não tenho Como fazer isso Então Então O mascote Sempre vem em direções Ó Eita Morreu Mugou ali Vocês viram Calma aí Deixa eu tirar Minha câmera aqui Pode dar 200 ataques Que eu não morro Vamos lá Aqui ó Ó Tá vendo Aqui ó Olha 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 o meu mascote Só olha o mascote Só olha o mascote Ó Ó Olha o mascote Ó Aonde ele estiver E eu lançar o ataque Talvez eu lance o ataque De forma errônea Olha só Ó Olha onde ele foi Olha onde o cara tá Eu tenho que saber O momento exato Onde tá o mascote Porque se eu apertar No time errado Ele vai entrar E não vai causar dano inimigo Tu viu que quando eu pulei E cheguei próximo Ele avançou E passou pelo E passou Tirou um de dano E passou E passou pelo meu O meu O meu O meu Alvo Então É aquilo que eu falei antes Galera Tempo O time Pra usabilidade E o posicionamento Do mascote Quando você alinhar Essas duas coisas Você vai conseguir Usar o seu mascote Da forma mais efetiva Possível Qual é a forma efetiva Possível Time Saber o tempo E usar Usar Mesmo que ele se movimente Vocês viram que quase Deu errado Mas tem o time De você usar Você tem que saber O limite Do seu Mascote Como eu sei o meu limite Do meu mascote Elix Lê Visualiza O movimento Do ataque dele Que você Você vê pela imagem Pela ava do inventário E saiba o time Olha lá Olha aquela área ali Já está criada E ele vem e causou dano Que vai dar hit kill Claro Mas vocês viram Qual é a ideia Eu já visualizei Como que ele vai andar Ele vai vir pra cá Vai causar um dano em área aqui Então eu tenho que calcular Que nessa área aqui Tempo Posicionamento Se eu usar pra cá Ele vai atacar pra lá Quer dizer Posicionamento Tem que estar na direção Pô O time está certo aqui Mas se eu usar aqui Ele vai pra onde? Pra direção oposta Posicionamento Tempo Tempo é o que? Aonde o mascote Vai atacar Aonde o inimigo Vai estar dentro da zona Em que o mascote Vai atacar Em que o mascote Vai dar o tempo exato De ele dar o dano E o posicionamento dele Esse é a maneira Essencial De usar o seu mascote Posicionamento Tempo Posicionamento Tempo Quando você alinhar Essas duas coisas O seu mascote Vai funcionar Da maneira mais efetiva Possível Então prestem Muita atenção nisso Galera Essas duas coisas Como vocês alinharem Ao entendimento De como o seu mascote Funciona Ele vai ser muito Mais efetivo Pra você Independente dele ser Épico De ele ser lendário De ele ser Caraca esse aqui É o melhor mascote Mais boa em dia Todo mundo Mas se você não alinhar Essas duas coisas O seu mascote Vai ser uma Completa inutilidade Pro seu Jogo Então você tem que Alinhar Essas duas coisas Tá Então vamos agora Pro off topic Que é o top do topic Nesse vídeo Tá Que é muito importante Você prestar atenção Nisso agora Tá Vamos lá Vou trazer minha câmera Pra cá de novo Então vou explicar agora A última coisa que falta É o livro Das pedras mágicas Você vai clicar no livro aqui Você vai ver que cada Cada ponta Tem uma coisa Específica nele Quer dizer A pedra vermelha O que ela dá O que a pedra vermelha Proporciona Ao seu mascote Isso é pra todos Mas essa pedra Só funciona De personagem Pra personagem Não funciona Pra todos Já vou logo avisando Aqui pra vocês Muito importante Que A pedra vermelha De rubi Te dá De 4% Pra cima A primeira pedra inicial Dá 4% A pedra Verde Te dá 4% De velocidade De recuperação De barra de ataque Que é aquela barra Do mascote Tem como você aumentar Através Somente Da página Mágica Não Funciona A porção A porção De MP Não aumenta A barra Do seu mascote O que aumenta É isso aqui Isso aqui Efetivamente Aumenta Isso Pro seu personagem Tá É de 4 Pra cima 4% Pra cima Você pode pegar Uma pedra de esmeralda Melhor Como eu tenho aqui também E vai dar mais coisas Essa aqui É a ametista Mágica A pedra roxa Vai me dar mais Resistência A contaminação Mais 2% Que eu posso botar No mascote Aqui É um aumento Em 10% A recuperação Do meu MP Eu botando essa pedra Aqui Aqui me dá 3 É uma pedra inferior Essa aqui É uma pedra Lendária Superior Então ela vai me dar Mais do que a pedra Inferior Ok E a outra É Como é que fala Sem menos o importante Ela conserva 15% Da barra De ataque Ao trocar De fase Quer dizer Que o que Quando você Troca De um local Você matou todo o inimigo Sai desse local E for pra outro Essa barra Do seu mascote Ela vai zerar E vai começar A carregar de novo Quando você Coloca essa pedra aqui Que é a amarela Ela te dá De 15% Pra frente Tá bom De 15% Pra frente Assim que funciona O livro De pedras mágicas Quando você Coloca nele aqui Ele dá um Off topic Ele dá um Buff a mais Um plus a mais No seu Personagem Aqui eu não tenho Customização com ele Não foi criado ainda Mas É exatamente isso E como que eu tenho Que cuidar Do meu mascote Assim como você Já jogou Alguns jogos Que você tem que cuidar Do seu mascote Seja Quem é da velha guarda E já jogou Tamagot Achou Da nova geração Que jogou Paul Você tem que alimentar O seu mascote E como que você alimenta Cristais É recomendado Que você use Muitos cristais Você alimenta Aí Sem brincadeira Você alimenta No máximo Até 6 mil E você vai ficar Tipo uns Se você jogar Todo dia Por volta de 2 horas Ou 1 hora e meia Você Vai ficar uns Sem brincadeira Você vai ficar uns 8 9 10 12 dias Sem alimentar Seu mascote De novo Acho que eu só Alimentei uma vez Meu mascote E eu jogo direto Direto Pra fazer conteúdo Fazer tudo Então É muito difícil Você ficar Alimentando todo dia Você vai estar Com a tua barra aqui Basicamente Alimentando de novo Então é onde Perce-se o seu tempo Porque isso não Influencia No aumento Do seu nível Só de você morrer Fazer morrer O seu mascote Mas eu acredito Que vocês são Bem carinhosos Com o seu mascote Que é o bem dele Que ele te traz Muito bem também Então é muito importante Você não deixar ele morrer Então provavelmente Você não vai deixar ele morrer Uma vez por semana Você sempre alimenta Todos os seus mascotes Beleza? Esse foi um tutorial Bem completo Sobre como você Consegue mascote Como você cuida Do seu mascote Como você ataca Como você usa Da maneira certa Quais você pode pegar De graça Quais você pode pegar Pago Quais você pode pegar De uma forma Que não Faça Você perder O seu VP Como você evolui Seus ovos Quer dizer Um vídeo completinho Completasso De off topic O off O off não O top do top Sobre mascotes Aqui no canal Se você gostou Desse vídeo Deixa o like Se faltou alguma coisa No vídeo Comenta aqui embaixo Para ajudar A gente conseguir A entender mais ainda Do que talvez Ficou faltando Aqui nesse vídeo Se inscreva no canal Se você ficou até aqui No final Comenta se você ficou Aqui até o final Para saber que você gostou Do conteúdo Mais longo Mais explicativo Para vocês E é isso galera Fico Fico o agradecimento Aqui com todos vocês Que estão aqui Sempre comigo Estão se inscrevendo No canal Vendo os vídeos A cada dia Tamo junto sempre Fica com Deus Forte abraço Tchau tchau E até amanhã